Olá, Roya! Sou a Helena de Portugal. Muito parabéns. Desejo-te um feliz aniversário e felizes 40 anos. Parabéns! Bem-vindos! Bem-vindos! Bem-vindos, Roya! Feliz aniversário, Roya! Eu te conheço, Roya Ayhan! Eu desejo-te um feliz aniversário. Eu desejo-te um todos os seus sonhosos e desejosos. Roya Ayhan, eu gosto muito de vocês. Seja-te um feliz aniversário. Seja-te um feliz aniversário. Seja-te um feliz aniversário. Bravo! Bravo! Bunların hamısı iş adamlarıdır. Hér yerdən biz bu cürə tədifləri aldıq. Məhz xüsusən sizin üçün, Roya xanım. Çok teşekkür ederim. Sən her zaman çok maraqlı şeyler edin.